Aqui estamos nós, em mais um vídeo da série Uma Igreja Relevante. E dessa vez nós vamos estar aqui conversando com a liderança do Ministério Vida Vídeo, um ministério responsável por todos os vídeos que são feitos dentro e fora da nossa igreja. E, inclusive, esse vídeo que está sendo filmado aqui é através do trabalho desse ministério. Eu vou começar conversando aqui com o líder e o seu auxiliar, eles vão se apresentar, e aí nós vamos conversando, você vai conhecendo um pouco mais desse ministério. Prazer, bispo. Eu sou o Edilson, lidero o Ministério Vida Vídeo junto com o Matheus, a gente partilha a liderança de igual. Então, é um prazer vir trabalhando já nesse ministério, eu, desde 2014, como está agora, abriu três anos. O Matheus já aí, ele vai poder falar melhor sobre isso. Mas, é uma honra muito grande poder fazer esse trabalho e servir a nossa igreja com esse trabalho que é magnífico. Amém. Hoje, quantos líderes vocês têm na igreja? Quantos voluntários, aliás, estão trabalhando no ministério? O nosso ministério tem em torno de 30 pessoas, 30 voluntários, sendo composto por cinco ou seis líderes de cultos. Cada culto onde a gente trabalha tem uma pessoa responsável por estar dirigindo quando nós não estamos. e os demais são todos voluntários, né? Composto não só pela equipe ali de culto, mas também temos editores, né? Temos cinco editores. Assim como está acontecendo o culto, tem três câmeras, né? Filmando. Isso. E, ao mesmo tempo, mandando para uma ilha de edição, onde a pessoa já está ali pré-editando, né? Isso. O culto já sai gravado numa pré-edição de corte, né? As câmeras intercalam ali. Ali é o material bruto, que depois o Matheus com a equipe da edição, eles organizam, tiram alguns trechos que possam dar erro no movimento de câmera, ou algum defeito, em caso pisque, alguma coisa assim. Isso é subtraído no momento da edição. E aí é corrigido com outras imagens, que compõem o material final que está no DVD ou no canal da igreja. E depois o pessoal adquire esses vídeos lá na livraria da igreja, né? Exatamente. Qualquer culto, então, que a pessoa venha, se ele quiser adquirir o vídeo, ele procura depois lá na nossa livraria, né? Exatamente. E depois de um tempo da livraria, a gente joga os vídeos no canal do YouTube. Isso. Então, outra coisa que eu queria saber, quais são as áreas em que o Ministério atua hoje? Dentro e fora da igreja, os eventos, como é que é? Então, o nosso Ministério, além de cobrir, né, no que se refere à imagem, o vídeo, além de fazer todo aquele acervo, né, da história da nossa igreja, né, A gente realiza a gravação, né, passa para o DVD e dependendo se for um culto ou se alguém pedir algum ministério, se for algum evento do ministério, a gente joga no YouTube. Participamos de praticamente todos os eventos da igreja, né, do ministerial, eventos de ministérios, a gente só grava quando nós somos chamados, né? Retiros, congressos, seminários... Toda vez que há solicitação, a gente está fazendo, cobrindo esses ministérios. A festa, né? A festança. A festança é a maior, né, que exige mais da gente como um todo. Com certeza. Um exemplo, assim, que a gente pode citar, que foi da festança do ano passado, que é uma alegria muito grande para a gente, né, que todos que foram elencados para fazer o serviço se apresentaram e fizeram. A gente não estava escalada e trabalhou. Por exemplo, todo evento que vai ser feito pelos ministérios, quando precisa de fazer um DVD e editar esse DVD, né, quem faz é o Ministério do Vida Vídeo, que dá suporte, né, aos ministérios. Hoje, diferente de antigamente, a gente tem toda a estrutura, desde a gravação da câmera até a edição, né, e a entrega. Antigamente, nosso ministério não tinha edição, era apenas focado em gravar. Passou, gravação não tinha edição. Já ia direto... É um material bruto, direto para o DVD. Direto para a livraria. Nem era DVD ainda, era fita. Ah, não, era... Primeiramente, era fita. Depois começou a fazer uma edição no computador, né, já no DVD, mas não era feito na filmagem. Era feita no computador. É, era um material bruto, né, aquele material só do corte das câmeras ali, não tinha tratamento de imagem, não tinha correção de erro, como há hoje. É bom até falar nessa evolução, né, que o Edilson falou, que o ministério tem evoluído bastante. A gente pode perceber até no número de membros do ministério hoje, que são em torno de 30 pessoas. Antigamente, o nosso ministério tinha 3, 5 pessoas que faziam aquele trabalho pequeno, que era só gravar. Hoje, a gente tem setor de edição, né, temos líderes de culto, temos voluntários na operação de mesa, que é a pré-edição, né, como o senhor falou, e temos os câmeras. E o ministério, pelo pouco tempo, né, que eu e ele estamos à frente, o ministério evoluiu demais. A gente pode perceber até mesmo no canal, que tem vídeos antigos de 2012, 2011. Que dá pra comparar um vídeo. Você consegue comparar. Ah, você compara e vê a diferença. Você consegue perceber até a qualidade da câmera. Não com relação à edição. A edição só tem, o quê? Um ano só que a gente introduziu a edição. Nesse trabalho mesmo. E a gente consegue ver a qualidade da câmera, né. Claro que a gente tem muito que melhorar ainda, o trabalho voluntário. Nunca para ainda. Mas a gente pode perceber a evolução que o ministério teve nesse longo, nesse tempo. E aí, você já fala também da indicação dos voluntários, né. É, eu quero, por exemplo, hoje, né, quem está nos vendo nesse vídeo, e se ele desejar fazer parte, ajudar no ministério em algum desses setores que foram citados aqui, como é que ele faz? Anualmente, a gente tem um período do curso do Vida Vídeo, que ano passado ocorreu em maio, esse ano será em abril, né. Desde o ano passado, a gente já começou a aplicar ser mensal. Antigamente era uma aula ou duas aulas, e aí fazia o resto da preparação dentro dos cultos mesmo. Então, agora, é quatro sábados de um mês, esse ano vai ser assim, onde tem aula específica de câmera, aula específica de mesa, aula específica de edição, e um trabalho total para inserir a pessoa na rotina do ministério, onde a gente aborda, cita algumas coisas que precisam ter atenção do câmera ou do próprio mesa. Amém. E esse ministério, para nós, ele é muito importante, porque ele é que faz chegar as imagens e as mensagens a tantas pessoas que estão distantes e que não poderiam ter esse privilégio se não fosse o trabalho que o Vida Vídeo faz. E há pessoas de longe que estão agradecendo de poder ter esse esculto, que nós não cobramos, são livres na internet, justamente para pessoas que querem ouvir uma palavra a respeito de determinados assuntos e estão distantes e não podem ir à igreja. Até em outros países, né? Sim. Muitas pessoas pensam, né? Ah, é só gravar, é só apertar uma câmera e montar. Mas existe um trabalho totalmente grande por trás, que é a evangelização, né? Através de um culto. O culto não termina só aqui no tempo. Tem continuidade nas casas de outras pessoas. E quem está longe, lugares que não tem igreja, o valor de se poder ouvir um vídeo desse, ver um vídeo com uma mensagem, só a pessoa que está longe é que sabe. Porque a gente tem facilidade, vai à igreja a hora que quiser. Mas lá em determinados lugares não tem essa facilidade. A pessoa come a palavra ouvindo um vídeo, vendo um vídeo de uma mensagem. Então estou aqui me despedindo mais uma vez, fechando esse vídeo de uma igreja relevante, onde nós aqui conhecemos um pouco do Ministério Vida Vídeo. Que Deus abençoe a todos, até nos encontrarmos novamente em mais um vídeo de uma igreja relevante. E aí E aí Obrigado.